O professor de novo está colocando, vou colocar para o plenário. Esse aqui é um requerimento, não é para ser apreciado. É um requerimento para que a mesa decida. O senhor não se entenderá, não é competência do plenário decidir essa situação. A atribuição é da mesa diretor, a mesa decide. Eu quero que com o cheato foi feito esse requerimento para a mesa, para que a mesa decida. A mesa decidiu aqui colocar para o plenário decidido. Senhor presidente, vamos fazer o seguinte. Eu vi a sua excelência consultando o estado para ver qual era a opinião. Tudo bem. É porque para não passar o requerimento, então eu retiro o requerimento e faço o serviço requerendo a mesa diretora. Mas antes eu quero que fique registrado que eu fiz e que vossa excelência, como presidente, não quis, não quis acertar o requerimento. Valeu, o nome? Dá para ser um nome para a sessão. Projeto 067. Aparecer da Comissão de Justiça e Saúde. Aparecer da Comissão de Justiça e Saúde. Projeto de lei de objeto deixe parecer até exigências constitucionais. Sem nenhuma objeção, um projeto muito bem favorável ao pleito de deixe. Em discussão, parecer da Comissão de Justiça e Saúde, com a Comissão de Saúde. Em votação, os vereadores concordam pelo presidente de acordo. Parecer aprovado. Projeto de lei 067-2013 De autoria do vereador Professor Gurita Professor Gurita O projeto está seguindo Artigo 1º Fica instituído no município de Ineus A instalação de uma unidade De primeiros socorros Com enfermeiro Ou enfermeira em todas as escolas do município Em discussão Artigo 1º A discussão vai agora Senhor presidente Eu acho Que essa proposta do vereador Gurita Primeiro nós temos que botar Os postos para funcionar E nós estamos com falta De enfermeiro nos postos Alguns postos estão fechados Então nós temos o primeiro que botar Os postos dos bairros E distritos para funcionar E em sobrando Como é que se diz Enfermeiros e técnicos Enfermários Aí sim Colocar nas escolas Esse é o meu entendimento Não quer dizer que seja O entendimento da maioria Nem que seja verdade Agora eu acho Que isso aí tem que ser Tem que ser estudado Discussão E o vereador Vereador Gurita Vereador Gurita Eu diria Votar contra Porque Eu entendo Que existe Samu Mas quando eu vi uma manifestação Que pode ter interesse do outro Eu aposto Eu aprovo O projeto No jeito que está Pode colocar Na índia Senhor presidente Eu quero aqui Dizer ao nosso colega Vereador Gurita Que esse vereador aqui Por entender que o momento Não é propício Não voto a favorar No projeto dele O projeto de lei Quando é aprovado Nessa casa Ele tem um período Para Sanção do prefeito E Tanto tempo Para colocar em prática Isso não quer dizer Vereador Que o projeto Vai ser colocado em prática Agora Até porque Eu tenho entendimento Do jeito que a saúde No Brasil E em Leos Não é diferente E sei que o projeto Dessa natureza Para ser colocado Em prática Agora Eu sei que não dá Mas ele é aprovado Mas ele é aprovado Quando você Acabou o momento Certo Coloca Agora Você aprova logo Você não insiste Se coloca agora Entendeu Só isso Em discussão Vereador do Estado Líder do governo Quem bem sabe Essa questão De colocar em prática Ou não Esse vereador Que vos fala Porque Foi aprovado Aquela questão Do idoso E mesmo com prazo Depois Não teve jeito Então A gente já tem que Logo não compre nada Ou aprova Ou não aprova Para não ficar Criando até desgaste Para a vossa excelência Eu gostaria Que os colegas Ficassem absolutamente À vontade Todo mundo sabe Quem quiser Matar conta Fique à vontade Viu gente Não tem Nenhuma Porque aqui é assim Uma vez Eu só vou matar Conta O projeto Não terá Nenhuma Boa Entende O parlamento É isso aqui Tá certo Então Fiquem à vontade Para dar o voto Que vocês quiserem Não se sigam Constrangidos com isso Em discussão O artigo 1º Em votação O vereador concorda Permita-se Que você encontre O artigo 1º Em votação O artigo 1º Fica instituindo No outro Do município de Guilherme A instalação De uma unidade De primeiros socorros Com um Enfermeiro Ou enfermeira Em todas as escolas Do município Disculpa Que é Especial O vereador Conradão Seu presidente Eu acho Eu fui analisar melhor E o projeto Do vereador É de suma importância Porque O SAMU Realmente Não está dando conta E tem muitos hospitais Ali Que pegam As aliadas Não sei o que Só pegam E recebem o dinheiro E não fazem Os atendimentos Portanto Portanto Nós Nós Aprovamos Esse projeto Porque É um projeto Que retira Dessas pessoas Ganharem dinheiro fácil Do povo Está certo? Então Eu vou votar a favor E outra coisa Eu vou me empenhar Junho com Vossa Excelência Para que isso O prefeito O cumpra Nem que seja Pela justiça Porque Dinheiro Está chegando Para a saúde Vereador Agora Eu quero só Fazer um pedido A Vossa Excelência No momento Que Vossa Excelência É líder Do governo E que o liderado Fota contra O projeto De Vossa Excelência E Vossa Excelência Não renuncia Vossa Excelência Está passando Um antechado Que eu não concordo Gosto muito De Vossa Excelência Sei que é um vereador Sincero Leal ao governo Mas no momento Que Um aliado Um subordinado Porque Vossa Excelência Que é o líder É o líder Do governo Os outros Têm de seguir A orientação De Vossa Excelência Não segue A orientação Eu entendo Que Vossa Excelência Está perdendo Muito tempo Como líder Desse desgoverno Vossa Excelência Vai ganhar muito mais Se renunciar A essa liderança Porque Onde é que dá Essa liderança Que Vossa Excelência Dá tempo Tudo bem Concorde com isso Vossa Excelência Fala de democracia Tá certo Mas a democracia Desse governo É ele manda E o vereador Obedece E no momento Que tem uma desobediência Vossa Excelência Deveria tomar providência Ou renunciar É assim que se faz Porque se eu fosse Líder do governo E um vereador Se fosse subordinado A mim Não Faltasse Comigo Pode ter certeza De que eu Na mesma hora Renunciar Essa liderança Fica aqui a proposta Para Vossa Excelência E também E também E também Veja bem E também Dizer Vossa Excelência Que a oposição Está de braços A perna Para Vossa Excelência A tampa Liderar a oposição Vamos demitir E aí Dizer E aí E aí E aí E aí Obrigado.